Amália 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 Me dá mais de muita maneira E a toda coração Joguei ouvir então Amália Pela vez primeira Amália Andas agora A procura Amália Daquele amor Mas sem fé Alguém Já me tirou Alguém O encontrou Na rua Com outra Amália E aquele fala em mim Já só responda-se Amália Não sei quem é Amália Amália E aquele fala em mim Já só responda-se Amália 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 Aplausos Aplausos Aplausos